Artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e apreciar as ênfases para as reuniões do Assembleia Fiscaliza Prestação de Contos do Governo do Segundo Semestre de 2023. Passa-se a terceira fase do ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporção da comissão. Sobre a mesa, requerimento que constam as ênfases do Assembleia Fiscaliza Prestação de Contos do Governo do Segundo Semestre de 2023. Requerimento. Os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência nos termos do artigo 4 da Liberação da Mesa, número 2705 de 2019, seja informado ao secretário de Estado da Fazenda do Estado de Minas Gerais, o tema enfatizado por esta comissão a ser apresentado na reunião de prestação de contas da gestão relativa ao período de 1 de 6 a 31 de 10 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Tema. Situação fiscal do Estado como foco na arrecadação. Sala de Comissões, 25 de outubro de 2023. Deputado Zé Guilherme. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permanece como se encontra. Está aprovado. Os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência nos termos do artigo 4 da Liberação de Mesa, número 2705 de 2019, seja informado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais os temas enfatizados por esta comissão a serem apresentados na reunião de prestação de contas da gestão relativa ao período de 1 de 6 a 31 de 10 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Implantação do credenciamento de vistoria veicular. Avanço na prestação de serviços digitais pelo DETRAN. Mudança física do DRMG para a cidade administrativa. Sala das Comissões, 25 de outubro de 2023. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas, que a própria violência como se encontra, está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavatura da ato e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.